O que a gente quer fazer no Brasil, então, para que essas pessoas que são abertas de outras ecologias, elas possam ser protagonistas nos espaços. Então, é isso. Vamos lá, vamos começar essa aula dizendo que essa ecologia aí, ela está em escuta e vamos estudar. Alguém quer comentar o comentário, o vídeo, pode seguir. Então, gente, já falou aí de ler, então, vamos focar aí no sabão humano da vida, porque todos nós temos. Essa é a nossa aula, a edição de psicologia, até fui ali e contei em parênteses de comunidade, que são alguns fundamentos, tá? Não estou aprendendo aqui, eu estou aprendendo a todos eles. Então, alguns que eu entendi que falam assim, só para também dar uma fechadinha. Eu olhei o conteúdo básico, dando pescado em todas as outras aulas que a galera tentava ver, que está descontando da rede. Porque quem mostrou a voz, eu estou fazendo o metodológico, né? Desse curso, que vem sendo construído pelos colegas. Então, eu tentei dar essa olhada em tudo e eu estou entendendo que está tudo contemplado, mas vamos lá. Então, eu vou apresentar o conteúdo, não é aquela estrutura ali, tá? Mas espero que no final vocês consigam compreender esse conteúdo básico e aí não é muito bom que vocês tivessem algum dúvida. Então, o objetivo dessa aula é apresentar, basicamente, alguns conceitos básicos da ciência ecológica, mais rápida do que ela está comigo, tá? Para a gente refletir sobre a unidade e a diversidade da vida, metabolismo energético, relações e padrões ecológicos, ecologia florestal e outros temas relevantes. Então, assim, eu sou bióloga de ecologia de paisagens, no meu lado lá, né? Quando eu entrei na Universidade de Minerva, eu fui trabalhar com bibliotecologia. Então, vocês imaginem que eu tive que dar um zoom complexo de escala para dar essas aulas aqui para estudar. Então, o que eu aprendi e eu queria compartilhar com vocês aqui na sala hoje, né? É esse entendimento real da unidade, né? Tem outros lá que eu coloquei assim, somos todos um, e a galera que gosta de sublimar, os ecologistas da GOL, que gosta de escolher muito romântico, abraça a árvore, jantar tudo. Mas eu queria que vocês saíssem daqui dessa aula convencidos que, cientificamente, somos todos um, né? Por quê? Porque existe algo que nos edifica aqui na biologia, e eu acho que isso é muito importante para a gente entender com a biologia, se a pervacultura é uma ciência, como a gente tem tentado trabalhar e construir isso, né? Uma ciência socioambiental complexa para o planejamento de ambientes humanos, sustentáveis, né? Aquele dinâmico ao longo do tempo, com a natureza, assim, é uma variabilização que a gente dá para trabalhar na rede. Mas eu vou perguntar para vocês agora, no começo da aula, que a gente vai começar no fundo, no final, o que é que vocês acham se é uma ciência antropocêntrica, ou se é uma ciência ecossêntrica, tá? A gente vai aí, olhando lá no final, pensando que a gente vai pintar as coisas. É que vocês acharam que eu vou explicar, mas é mais que tem mais relação a tudo, né? E aí, todos os outros, a gente vai até se colar nesse fato. Então, uma das definições da ecologia que eu gosto muito, né? É até a preferida da parte também, é essa definição do Bayer, que fala que a ecologia é o estudo dos padrões de distribuição e alternância dos organismos e das alterações ecológicas, demandas e tolerâncias que determina esses padrões. O que é que isso quer dizer, então, né? Que a ecologia, se a gente fosse... Vamos simular aqui que isso é um congresso, um congresso de sistema, né? E a gente tem que ver como que os seres a gente tem tido esses passos. É importante esse conceito de sistema, né? E quando a gente vai estudar ecologia, a gente vai ter que definir. O que é que o sistema vai ser o quê? Uma célula? E o sistema vai ser esse pequeno ambiente de gravação da fungos, poderia ser todo o universo deles, né? De alguns fungos. Ou esse sistema vai ser um lábio, né? Então, essa noção da gente definir o mundo, a escala, a alimentação física do nosso sistema é importante. Então, se aqui, se eu estudar ecologia dessa sala, por exemplo, é diferente, se eu pudesse entender o padrão de distribuição e alternância das pessoas de vermelho. Eu acho que os de vermelho estão aqui no meio alocado. Sei lá, de amarelo. Talvez o de amarelo tenha uma preferência por esse lado aqui da sala. Porque aqui vai ter um solo mais ácido, um luzinho nas costas. Esse galeta está gostando desse ambiente, né? Enfim, e são diversos os fatores que determinam a distribuição. Desde os fatores físicos, do ambiente, até fatores comportamentais. Por exemplo, a galeta amarelo que não gosta e a galeta branca. Vem com os dois bem do lado. Mas é uma questão de ter medo, por exemplo. Vamos falar aqui na matéria sobre ecologia do medo, né? Então, ter medo de alguém faz você se movimentar no ambiente de alguma maneira. E isso faz, por exemplo, lobos criarem rios. Vocês já viram essa... Esse exemplo da ecologia ficou bem famoso nesse jogamento de vida. Vocês falam assim, como lobos, lutam rios. É um exemplo de um processo que chama ecologia do medo. Vocês falam assim. Letícia? Oi. Essa frase ali está relacionada com o princípio da prima cultura. Com o princípio da prima cultura. Os padrões que vão entrar agora... O sétimo está ali, ó. . É exatamente o sétimo! Está atrás de você a letra aí, a telinha! É a teia de aranha Então quer dizer, ecologia é o estudo dos padrões Estudo dos padrões Dos seres E aí então Dentro da ecologia como eu falei A gente vai definir Qual que é a vontade que a gente faz Para olhar para esse lugar Como a ciência tem princípios A ciência tem princípios clássicos De observação Como você tirar conclusões Enfim Então a gente precisa ter essas definições De níveis escravos Então a vida se organiza Isso aqui É uma cricolinha que mostra Como a vida se organiza Então A vida começa a se organizar A partir do sistema 5 Essas moléculas Que estávamos Estas distâncias Que hidrogênica Pão, hidrogênica Se organizam moléculas Essas moléculas Se organizam estruturas Que formaram O cérebro Porta o ceguão Mas crua a vida da célula Célula Se organizam tecidos Tecidos se organizam Novos sistemas Organismo O organismo Então indivíduo Ele se organiza na vida Quando é a parte de uma população E os outros Alguns são Solitários Por exemplo Se faz um caminho Se chorar Que é aquela velha No lugar É uma velha Solitária Mas existe uma população No lugar Que não tem lugar As populações De determinados vivos Se organizam Em comunidades As comunidades Das diversas populações Então essa comunidade Nós vivemos Em ecossistemas Que é quando a gente Considera Os seres vivos Em um ambiente físico Onde eles vivem E interagem E diversos ecossistemas Como biomas E o conjunto de biomas Que eu ponho aqui Entre os seres vivos Então esses são níveis De organização Para a vida Na terra E eu posso Então ser o biólogo E o ecólogo Que eu vou estudar Ecologia da célula Como que as células Cancelíngenas Elas interagem Mais nas relações Com determinados Que também Ecologia Não é um nível Não é um trabalho Cancelíngico É um nível Então a gente tem Biologia molecular Estuda ali As interações Dessas moléculas Que tem intervisto Com a biologia Outra coisa Muito importante Na unidade ecológica É o entendimento Sobre os fluxos De matéria e energia Então todo mundo É matéria e energia Todo mundo com falta Não precisa nem ser visto Também Alguns acham Que a gente precisa Ter mitinato Mas o paradigma Da física quântica Já tem mais de 70 anos Já revolucionou Toda a tecnologia Televisão Mas o resto Da ciência Ainda não Talvez A gente confie Dê isso aí Está muito Esparadinho No sistema Dessa física Que mudou Que essa física O explica Mais do que A gente consegue Alcançar Na confeição De todas as situações Então essa figura Que é a nossa É distribuição Mais ou menos Para a biomasse De uma maneira geral Nesse sistema Que se for A gente A gente tem A maior parte Da biomassa Na terra Ela está Arminando aqui Nos produtores primários Eles têm a maior Caixa de população Na vida Então eles têm Uma caixa de população Na gente Que vão do sol Em açúcar Em recursos Que vão ser Obstinizados Pelas plantas Por vocês A gente tem O segundo nível Dos consumidores primários Que vão consumir Essa biomassa Que é tal Que tem uma taxa De formação menor Conforme a gente Vai subir No fundo Necológico A capacidade De vocês De converter A energia Química Que eles Engeriam No avimento E a energia Química Para si Também Então o que Converte a energia Salar Em energia Química Vai ser Nas semanas Ou as alas Que vai ser Foto Fíntico E bactérias Também Que dizem Esse aspecto Alguns Não foram Cidadãos Então Daqui Para cá É através Da relação De aplicação De prevação De intermigoria Que a cenética Vai ser Procedida De um nível Para o outro E conforme A cenética Vai ser Procedida Ela se Pede Também Em forma De calor Na maioria Das vezes E de outros Sons Também Então É por isso Que por exemplo A gente Tem um Território Imenso Quando Existem Territórios Saudáveis A gente Fazendo Que ficar No território Da onça A onça O que é 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 Que é E O que é O que é O que é que são os seres que enfrentar 50 dias com a matéria, fazendo ela retornar com o sistema. E aí é uma coisa muito importante, um entendimento muito importante da ecologia também, que são os ciclos de gelquinhos, que a gente vai ver com ele também. Então, aqui a gente tem um trabalho muito forte de fungos e bactérias, digerindo toda essa matéria. Tem uma coisa bastante assim, quando a gente fala também dos microorganismos, de valorizar muita diversidade, quando a gente quer colocar EM, por exemplo, numa compostagem. O que a gente está fazendo quando a gente faz isso? A gente está aumentando a diversidade, a gente está aumentando a chance daquele material ser decomposto. Porque geralmente as bactérias, os fungos, eles são seres simples, pequenos, os fungos, mas eles são muito especializados. Então, o fungo, ele avalou ali essa história produtiva para digerir. Por exemplo, imagina a terra de metronica materna. Teve um momento que surgiram as árvores com licunina, mas não tinha quem digerir a licunina. E essa licunina, ela se acumulava no serviço da terra. De repente, no fundo do gato, algum ser desenvolveu a capacidade de digerir aquela licunina, né? Está aí quando a gente mostra o primeiro chutecinho e tal, um deles, né? E outros. Então, esse fungo, ele fez um papel, assim, muito importante na ecologia, né? De maneira global. Então, isso aqui também a gente vai ver, né? Essa agência muito poderosa na terra de seres que, a partir disso, são significantes, né? Para a gente. Então, lembrar sempre que, muitas vezes, eles não aparecem nesses finais de energia materna, mas eles têm um papel transversal, assim, muito importante de se guardar a madeira. E aí, a gente vive um contexto, então, né? De, desses sistemas que a gente conversou, um contexto de grato, né? A gente não vai ficar aqui chorando, gritando, e a gente está sempre levando a bola para a gente olhar para a solução e tudo. Então, eu vou trazer essa figurinha só para mostrar para vocês que é um dos trabalhos científicos mais recentes que a gente tem aí, que é muito de confiança, né? Que é o trabalho do grupo lá do Estocolmo, que eu lembro isso sempre, não sei o quê. Eles fazem uma modelagem bem legal que fala sobre fronteiras planetárias, né? Então, eles têm um estudo que eles fazem uma modelagem, é... E eles propõem esse modelo aqui sobre fronteiras de integridade da vida na perna, né? Eu posso estar falando errado agora, mas, se não me engano, é de integridade da vida humana mesmo, né? Porque tem a vida na perna, ela está ali e ela vai persistir. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nove fronteiras. Eu vou ler todas as outras palavras aqui, né? A gente tem aqui a fronteira de água doce, né? Do uso de água doce, ozônio estratosférico, aerosóide na atmosfera, acidificação dos oceanos, ciclos biogeoquímicos, tipo de forma de fósforo de nitrogênio, novas entidades, que seriam substâncias moléculas novas que vai dar no ambiente, né? Mudança no uso do solo e, aqui, taxa de perda de espécies. Dentro dessas nove fronteiras, a gente já ultrapassou a zona de operação segura da perna para, isso aqui foi em 2022, né? Para uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Principalmente aqui, ó, ciclos biogeoquímicos, então a gente libera muitos poluentes na água, né? Esgoto, ozônio para a gente disponível. Novas entidades aqui, plásticos, principalmente, agrotóxicos, né? Mudança no uso da terra, de degradação de árbitros, né? Perda de espécies, a taxa de perda de espécies que a gente tem hoje, ela é muito maior do que eu esperava, né? Logicamente, para você ativar um monte de período. Mudanças climáticas, a gente também ainda está alterando uma zona de risco. E a questão da água doce, que também a gente ainda está ultrapassando a água. E aí, uma coisa bastante aqui dessa, dessa ilustração, é olhar para esse lado aqui, né? Da camada de ozônio, por exemplo, que é muito educador, é uma aula conversa. A gente olha para isso assim, percebendo que, poxa, lá atrás, quando teve aquele pipim lá da camada de ozônio, houve um esforço global para reagir com isso, né? E a gente teve um resultado, né? Em escala adequada, aparentemente. E a gente, teórico, e a parte aqui, né? O ozônio da camada de aerosolio, a gente não acerta. Então, talvez seja possível, né? Que a gente tenha alguma dessas barreiras para passar, né? Mas a gente não acredita que isso vai acontecer com a mesma visão, a mesma perspectiva de mundo que criou esse trabalho. Então, essa aqui era a seguinte, né? Que a gente precisa de uma mudança sistêmica, né? Nesse período mesmo. Então, para a gente entender que a causa cultural desses problemas é a forma de vida capitalista que a gente vive agora, né? que a gente vive na terra com o tema íntimo, com o tema íntimo, e é isso. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, rapidinho, só que a gente também fala um pouquinho de sustentabilidade, né? Nessa permacultura também, e eu gosto de usar gotas no trabalho de doutorado. Eu não falei, né? Eu estou fazendo pesquisa de doutorado com a questão de tentar entender a autonomia de povos, comunidades e territórios rurais, como que eles estão construindo a autonomia, né? Então, uma articulação chama-se de outros povos, que é a que a gente também participa, né? O quanto que as pessoas estão se virando ali na sustentabilidade, né? Que é a pessoa bem amílica, adultária, energética e outras dimensões de autonomia que elas consideram importantes, né? Dentro do que pode ser sustentabilidade ou não, porque ele entende que sustentabilidade ela pode ser definida com esse conceito que esse professor lá vai ver, que ele entende sustentabilidade como um campo de disputa, né? Onde o que está sendo disputado é o futuro da civilização dentro da crise ecológica que a gente vive. Então, a gente está disputando a vida na terra, é o futuro da gente, né? E que dentro dessas disputas de futuro, existem algumas forças, né? E eu queria mostrar pra vocês, rapidinho, que tem essa coisa que a gente não está falando do futuro e projeta alguns cenários, né? Então, a gente só pode visualizar. Imaginando o que a gente vive agora nesse momento, quais as pendências, né? As correntes aqui políticas que estão governando o mundo, a gente tem o mercado. E aí o mercado fala assim, vamos resolver tudo com tecnologia. Então, vai ter salinização, vai ter problema de renda mínima, vivendo ali nas suas vidas, na minha própria, vai dar tudo certo. Beleza, esse é o cenário de disputa da sustentabilidade do mercado, né? Tem solução, tem tecnologia. Aí a gente tem o cenário de disputa aí, de resposta dos políticos, do desenvolvimento sustentável. Vamos fazer acordos, vamos organizar empresas e governos e a gente vai conseguir gerenciar isso aí, né? OBS vai estar bom. Não estou vendo. Mas esse é o cenário de disputa as forças convencionais. Aí a gente tem o cenário da barbaridade, né? São dois poderes, eu acho que a publicação é uma coisa do outro. No primeiro, os grandes vínculos estão nos seus forças, nos seus bancos, né? E a galera está ao redor na miséria. Eu acho que esse casinho, antes do outro, se vier, né? Se a gente ver, que é que dá uma polarização total, né? Ninguém vai se safar. Então, esses são cenários aí das forças convencionais que vão ser preciosos. Mas também tem esperanças, né? Mas essas esperanças, elas demandam grandes transistens. A gente precisa fazer esforço grande pra mudar perspectivas, né? Que é o ecocriminalismo, né? Comunidades ecológicas e tal, ok? Comunidades ecológicas. E aí, eu não sei se a permacultura vai encaixar nesse corpo. Comunidades ecológicas. A questão do biomedianalismo, do localismo, né? Se aproxima muito também das propostas da agroecologia. E tem esse outro também aqui, a lei que é dos nossos paradigmas, né? Além disso, o que pode vir aí? Sei que um negócio é óbvio que é meio suspeito. Mas isso aqui é só pra dar uma brincada com a gente sobre essas perspectivas de futuro, qual o futuro que a gente quer visualizar. Porque esse futuro, ele vai começar na nossa cabeça, né? Na zona, né? No mundo, na altura dele. Então, vamos pra aula. Entendendo que o nosso mundo tá em disputa. E eu acho que é nada que eu tenho proposta, né? Eu acho que a gente vai seguir meio que dar. Então, o futuro tá em disputa, a ecologia tá em disputa, a vida tem disputa, né? Eu vou ser você. E é uma disputa contra uma ética também, né? A gente começou a falar disso antes de ética. Então, a disputa contra uma ética de exploração capitalista, colonialista da vida, né? É capitalista e colonialista e é tudo junto, né? Porque a gente tava aqui numa boa. Talvez a gente também não tivesse aqui. Eu sou branca, filha de uma branca, um preto, um preto, um branco, enfim. Talvez eu não estivesse aqui. Mas, talvez eu estivesse também de outra forma. Bonitinha, mais indígena, com a minha mãe. Então, eu não sei. Mas, essa é a cena que a gente vive, né? Então, então, pra gente superar isso, a gente precisa entender esse paradigma assistente, né? Que a gente tá falando tanto, que somos todos um, vivendo esse sistema único. E eu acho que pra gente entender isso, tem questões biológicas aí que a gente nunca aprendeu, que a gente nunca compreendeu. Eu, por exemplo, estudei biologia, mas tem coisa que eu só fui entender quando eu fui estudar pra dar aula, né? Uma das coisas que eu vou apresentar pra vocês, porque, inclusive, é coisa nova. Quando a gente estuda... Eu tô lá na Universidade, mas eu tava com um livro de biologia. Esse livro é de 2016, mas o conteúdo dele já tem quase 10 anos pra trás. Então, o que chega pra gente ter informação, né? De ciência, nos livros, nas escolas, ainda, chega muito a se atualizar. Então, a gente vai montar uma treinada. Então, a minha intenção que eu vim com essa aula é isso. Da gente dar uma desconstruída do que a gente aprendeu. Tentar aprender outras coisas, né? Então, a ideia é sair dessa visão linear, né? Que a gente tem de sistema, de vida de sistema não, né? É linear, a linha, eu pra lá, pra cá. E entrar nessa perspectiva de sistema, de que a gente vive no sistema. E aí, eu vou olhar, mostrar essa foto pra vocês. Se alguém se avisa a dizer o que é. Granulado. Hã? Granulado. Granulado, né? Entendeu bem? Pode ser. Bactérias é confundar alguma coisa. Vamos lá. Bactérias é confundar alguma coisa. Vamos lá. Bactérias é confundar alguma coisa. Vamos lá. Muito bem. Tá tudo muito fácil, hein? Bactérias é confundar alguma coisa. Provavelmente, elas estão aí agora, muito pertinho de vocês. O dia de café da manhã. Isso aqui pode ser uma fibrazinha ali, ó. Pra gravar lá. Um dia que vocês comeram alguma coisa. Então, um aumento de dispersão. A gente não precisa ser muito boa de matemática. Só viola também. Com as médicas. Não lembro agora o aumento. Mas é uma micografia de... Micrografia do intestino. Não é toda a profunda que... Pra gente, tem uma matéria orgânica. Pra mim, é uma matéria orgânica. Vejam só. Só nessa foto. A diversidade que a gente tem. Tudo que tá coloridinho ali é muito bonito. Tudo que tá coloridinho é muito bonito. A gente tem esse plantão aqui. Tem a bolsinha. Tem o vermelhinho. Tem o verdinho. Então, vocês imaginam esses seres que estão aí. Revoluindo. Desde que a vida surgiu. E que estão em toda parte da prévia. Como que a gente ignora a existência, por exemplo, desses seres no sistema. de maneira tão desagerada. O impacto disso. O impacto da gente liberar transgênico no sistema. O que as moléculas novas estão fazendo. E a gente tá colorido. Muita coisa que a gente não sabe. Muita coisa que a gente não sabe. Então, eu quero conversar. Refetindo com vocês. Sobre os padrões que definem vida. Pra gente entender. De baixo, baixo, baixo mesmo. Por que a gente é semelhante com o outro dos seres. Nós somos todos uns. Somos mesmo. Somos todos seres vivos. Lá pra frente eu vou falar uma coisa mais chocante também. Mas, pra que a gente seja todo mundo vivo. Que a gente é diferente de uma pedra. Diferente de uma matéria inerte. A gente tem uma evolução celular. Então, primeiro. Tudo que é vivo. Tem célula. Tá? Seja uma célula procalente. Tudo que tem outra. Uma célula organizada. Essa célula surgiu na evolução da vida. A partir de uma organização química complexa. Ninguém sabe no momento do mundo do gato. Onde deixou de ser química e você biológica. Certo? A gente vai ver aí. Todos os seres vivos. Eles se transformam em matéria. Matéria e energia. Através do metabolismo. Todos os seres vivos crescem. Se desenvolvem. Todos os seres vivos se reproduzem. São capazes de passar informações genéticas. Pra linhagens seguintes. E são capazes de reagir em sintomas mitais. Isso aí é uma coisa que eu acho interessante a gente pensar. Porque a gente pensa muito sobre inteligência. E aí a gente... Eu estava ouvindo alguém falando sobre... Algumas autoras da psicologia. A gente fala sobre... Alguém falou um exemplo do polvo. Acho que alguém já viu também. Aqui. Da um comentário do Alvaro de Manpovo. Como é o nome? Mas a gente se tropeçou o polvo, né? E aí a gente vem para as pessoas. Um pouco mais de lá. E a gente fica achando sobre essa questão da ciência. E eu vou perguntar pra vocês. O que vocês acham que é inteligência? O que é inteligência? O que é inteligência? O que é inteligência? A capacidade de resolver... Eu queria que a curva informação... Associa a dar um pensamento rápido. Pronto. Então, é que agir, né? Diante de alguma informação que chega. Então, as bactérias, elas são muito diferentes. Porque, tem bactérias, por exemplo, eu fingi que esse piscadinho branquinho no chão aí é uma bactéria. Existem grupos de bactérias, por exemplo, aquelas que moram... Eu acho que eu deixo de tudo na época que ela não tem na amarela, assim. Aqui na linha amarela, na linha verde, é um monte de bactérias, e elas ficam florescentes quando elas começam a ter uma população do tamanho X. Então, elas começam a se reproduzir loucamente, e quando tem um determinado nível de indivíduos ali, elas começam a produzir o enzima e ficar daquela cor. Então, é uma ação, uma reação ao estímulo do ambiente, ao estímulo delas mesmas, e elas conseguem perceber a que ele reagir, né? É uma reação no nível celular, mas é uma inteligência. É uma inteligência celular. Hoje, eu, como biólogo, pensei com a inteligência da vida, desde essas escalas do micro até o macro. Então, o sistema, ele é todo inteligente, todo inteligente, né? E esse sistema inteligente, então, ele tem, como eu falo, que é uma propriedade dos seres vivos, que é o equilíbrio. Todos os sistemas líderes vão perder o equilíbrio, porque eles têm essa capacidade de se auto-regular. Então, é como eu vi falando, eu também, que o Platão, né? Se você não sabe o que fazer, deixa, porque vai ter certo, né? Se você tem uma capacidade e ela não está funcionando, deixa ela, porque ela vai se virar líder. Depois você fala, se você não sabe como intervir para favorecer o sistema ecológico, não é isso. Porque ele tem inteligência, né? E os sistemas vivos, eles estão passando o tempo todo por evolução, né? E o que que é evolução? Não é que ele é uma escórdica? Não. Bom, a bomba é mais simples de evolução. Evolução é mudança ao longo do tempo. Então, os seres que estão se adaptando, né? Ao ambiente, então tem que agir nesse ambiente, de lá pra cá e cá pra lá. Eu estou vendo uma apropriação do discurso ecológico, muito da antropologia também. Outro dia eu vi uma frase lá, que foi até no texto da Verna, a gente escrevi, que alguém falou assim, que os seres vivos, eles não são dependentes do corpo. Eles que são, eles que mudam a mente. E é isso, pronto, né? Então, eu estou aí querendo dar mais a essa agência do ser. Mas, então, gente, é um feedback, né? A gente reage, recebe informação, vai reagindo e não é tudo isso, né? Só de um lado, a gente tem que dar uma ponderada. Então, a vida tem diversos padrões complexos, a complexidade é uma característica, né? E a gente não precisa se assustar a isso, se assustar com isso, né? Uma vez eu vi uma aula de uma professora e ela falou assim, a gente falou assim, e qual o principal desafio da sustentabilidade, né? Eu acho que o desafio é a gente conseguir ensinar a complexidade, né? E a gente consegue ensinar a complexidade para as plantas, por exemplo, né? Então, olha isso aqui como isso é complexo, mas é simples ao mesmo tempo. Somos feitas de sol, chuva e terra com a ajuda das plantas. É uma frase que é uma primavera de Ciclo em algum lugar como eu estou agora, mas que ela atribuiu a pós originais do que ela aprendeu, né? E está aqui uma ciência complexíssima. Somos feitas de sol, chuva e terra com a ajuda das plantas. As plantas, aqui no caso poderia ser as cianobactérias, as algas, elas estão transformando o sol, que é uma energia física, né? com a ajuda da água, né? E da terra que está acontecendo ali, minerais, elementos. E faltou só o CO2, mas o CO2 a gente bota ali que a chuva só tá tudo, né? Então, realmente, a complexidade não é difícil, né? Mas é complexo. E a gente precisa avançar nesse termo de pensamento complexo. E aí a gente vai começar, nessa complexidade também de baixo pra cima, e dizer pra vocês que a gente é CHOMS. CHOMS. CHOMS são cinco elementos químicos básicos que compõem a vida, né? A gente precisa desses cinco aí com uma quantidade maior e outros com quantidades menores, né? Tipo selênio, zinco, que são micromoléculas que vão compor as moléculas mais importantes pra gente. Mas a gente já viu basicamente a efeita dessas cinco moléculas, né? E aí é quando a gente começa a lhe faz o gancho também que o Melo disse falou sobre vida orgânica, né? O que que é? Alguém aqui não sabe o que é químico orgânico? Alguém que não sabe o que é orgânico? Então, todo mundo que sabe mais ou menos, né? Então, orgânico é tudo que existe baseado em carbono, ligação, carbono, carbono. Então, a vida na Terra, nesse momento que a gente vive agora, porque pode ter tido outros momentos de vida na Terra que a gente não alcançou, mas a vida que se estabeleceu ao longo dessa história de evolução, ela é baseada nesses cinco elementos. Todos os ciclos biogeoquímicos que a gente vier falar, tudo que a gente pensar sobre matéria vai estar gerando um jogo da ciclagem desses elementos, né? Então, aí a gente tem esses elementos formando quatro moléculas principais que estão em tudo. e aí a gente vai dar uma matéria de agitado entre carboidratos, líquidos, proteínas, tudo isso é a chance para alimentar nossos processos. Então, eu fumo carboidratos que foram assimilados por uma planta para degradá-los, tirar a energia química que está ali dentro daquele agimento, transformar em outras moléculas químicas para a minha estrutura, certo? E são sempre essas as principais. Por que que eu falo, por exemplo, que se a gente deixar uma compostagem lá, ela vai acontecer e vai se virar? Porque ela tem champs. Ali tem um monte de microorganismos que tem enzimas para degradar champs, para fazer aquilo girar, e aquilo vai dar certo porque ajudou a mãe. Claro que eu vou falar, eu vou trabalhar com compostagem e agora eu quero produzir a mãe, porque eu vou estudar aquilo para eu maximizar aqueles processos. Mas esses processos estão acontecendo o tempo todo porque a gente é feito dos mesmos materiais, dos mesmos blocos. E uma coisa importante desses materiais também é que toda essa vida completa que surgiu, ela surgiu em um lugar muito importante que é a água. A água, sem água não tem vida. Então a gente pode viver com pouca água, mas a gente não vive sem água nenhuma. Todos os processos bioquímicos, eles estão acontecendo, sendo transportados através de água. As plantas, para captar esses ingredientes, elas precisam de água nesse solo, porque é através da água que eles vão estar se dissolvendo, mas que já passaram por um lugar todo. E então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, para vocês terem essa visão mais dinâmica de tudo isso que eu falei agora, de como a vida se abriu na Terra, sobre esses processos de transformação dessa energia, sobre ciclos, né? E concluir de dizer para vocês que a vida, ela cria condições para a vida. Eu queria essa parte também. Que a vida, ela cria condições para a vida, né? E a vida, ela é uma propriedade emergente de sistemas químicos complexos. Então, para essa vida surgir, teve toda uma, milhares de anos de uma evolução química, que foi acumulando ali, moléculas que se ligavam, algumas se afastavam, outras se juntavam, essas daqui gostavam daquela outra, e por aí, e aquilo foi. E aí, ninguém sabe, deu um pulo do gato lá, que a gente pode chamar de Deus, pode chamar de acaso, pode não chamar de nada, mas até hoje ninguém conseguiu replicar esse namoratório, por exemplo, criar vida. Joga tudo lá, joga champs, joga massas, joga pra DNA, joga ali, e aí não sai nada, ninguém faz. Não? E é o contexto que... Esse é o grande mistério. É o grande mistério.